Ia-ia! 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 Segura aí, Bahiaí! Bola aí! Nesse exato momento se faz presente! Rede Bahia de Vista! Nosso amigo Ben Serginho! Vem lá! Eu só sei viver, eu só sei transar Isso aqui é carnaval! Nós 1022! Aqui no Rio de Morte! É o outro filho de você! Levi Barbosa! Vamos subir aqui! Aleluia! Ele é Gustavo! Que chamamos Maria! Que foram chorando, brigando de axé! Para quem partiu! 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 O Rio de Morte! Um novo espaço em Salvador! Trazendo atrações que faz essa energia que vocês estão vindo aqui! Então, bora dançar! Não é bora brincar! Bora aproveitar a noite! Bora aproveitar! Bora dançar! Bora dançar! Todo mundo pede luz! Todo mundo pede luz! Quando para de dançar! Batendo palma! E dando ventre! Levanta a volta! Que delícia! Batendo palma! E dando ventre! Tchim! 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 T Estamos aqui com a promoter do século, Maria da Penha. Maria da Penha, o que você está achando dessa festa, dessa noite hoje? É a noite, o carnaval do Vento Norte. O Vento Norte está sendo hoje o ponte dos seresteiros da noite baiana. E é muito agradável a gente saber que podemos contar com esse espaço maravilhoso, com música de qualidade, com artistas de primeiríssima linha, para que possamos vir aqui nessa noite e curtir esse carnaval maravilhoso, com as marchinhas. Além do carnaval, pudemos e tivemos a oportunidade de curtirmos um pouco da música romântica. Na voz, tive de Robson Beguini, Levi Barbosa e Eduardo Pires. Então é muito prazeroso ter a oportunidade nessa noite, estarmos aqui comemorando esse carnaval. E também fico muito feliz por ter a oportunidade de reencontrar o canal Revista Digital, que é o número um na mídia de Salvador, trazendo tudo de bom para que possamos nos informar e estarmos coladinhos com as novidades de cultura e entretenimento. É isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso Eduardo Pires. Agora o Eduardo Pires vai comentar pra gente um pouco desse mini carnaval aqui, né, meu irmão? Porque não teve carnaval em canto nenhum com o castigo divino, mas aqui está tendo um mini carnaval, né, meu patrão? Poxa, rei Serginho e o canal Revista Digital. Você falou uma palavra-chave. O divino fez a sua parte. O divino sabe o que quer, certo? Enfim, não teve como ter o carnaval, mas nós fizemos o nosso aqui, em particularzinho, só com amigos, né? Com amigos, Levi Barbosa me convidou, convidou Robson Beguini e nós estamos aqui com o apoio do canal Revista Digital. Enfim, a gente deixou passar em branco. Todo mundo curtindo o protocolo, certo? Todo mundo que entrou aqui mostrou a carteira de vacinação. Apesar de que as pessoas que não estão com máscara aqui, mas estão cientes do que está acontecendo, e eu estou aqui para agradecer ao público do Vento Norte, porque esse ambiente aqui é um ambiente lindo e maravilhoso, é um ambiente surreal, certo? Tanto é que o canal Revista Digital está aqui fazendo essa cobertura, não é à toa, certo? Marli Arão, olha, eu vou te falar uma coisa para você, que o Papai do Céu Todo-Poderoso continua sempre te abençoando, porque você, além de ser uma boa cinegrafista, é uma boa repórter e uma boa dançarina, que estava ali conosco fazendo a festa. Hoje, finalizando esse Carnaval 2022, como ninguém, como ninguém. Enfim, ô gente, Eduardo Pires está sempre presente com vocês no telefone 719-9642-9402 e o arroba do Instagram é Eduardo Pires 72. Muito obrigado, Rui Sérgio. Valeu, meu irmão. E vamos mandar um abraço também à Promota do Século, né? Então, joga... A mulher se chama... Meu amigo, não jogue seu celular na parede, não. Deixe de estresse. Se ela não lhe quer, parta mil, né, meu irmão? A Promota do Século se chama... Olha lá. Olha ela aqui, olha. Maria da Penha, Maria da Penha. Olha ela aí, ó. Ô, Maria da Penha, o pessoal quer saber se eu vou dançar com você ou não. Olha, é meio complicado, porque eu sou muito ética e muito profissional não danço em baile. Só se for um dia que eu saio especialmente para dançar e não estar trabalhando. Hoje eu estou trabalhando, mas um dia eu vou sair especialmente para dançar com Eduardo Pires. Gostei de ver. O desafio está feito. Maria da Penha e Eduardo Pires. Vai dançar um dia exclusivamente para você, assinante, ver. Bye-bye para o assinante. Será que eu vou ficar de boa? Pega um outro aí, lindo, você fica com outra pessoa. Não vou não. Já despeciei a gata que eu estava a respeito. Eu vim aqui só para beber, passar água, com o sorreio na noite. Você está batendo, eu tomo assim grave. Enquanto sou do pai, é tão bom, eu pensei que eu sou para onde seja. Recapitulando. Hoje, dia 1º de março de 2022, eu, juntamente com Lely Barrabosa, nos convidando, convidando Eduardo Pires e Robson Bellini para fazer parte desse ambiente tão maravilhoso chamado Vinto Norte. Cansado demais, né? Por que nós estamos cansados, Lely? Trabalho desde a semana passada, né? Porque hoje é terça, né? Terça-feira, caralho. Hoje é terça, terça-feira. Enfim, Deus, o nosso Papai do Céu, está dando uma oportunidade com essa pandemia toda da gente ter uma desenvoltura para trabalhar, né? Porque não é fácil. Enfim, nós estamos aqui hoje e já estamos terminando aqui o nosso evento. Eu estou agradecendo esse homem aqui, que é um cara de qualidade espiritual e completa, que eu tenho um apreço muito grande para terminar esse show de uma maneira muito massa e dizer para você que venha conhecer o Vinto Norte, né, velho? Fala aí, pelo menos o endereço. O endereço, como todo mundo já sabe, ele fica aqui em frente ao Parque dos Ventos, né? Próximo ao Tíguo Aeroclube, na rua Iemanjá. Iemanjá. Tá certo? Obrigado, Eduardo, aí pela sua participação, participação também de Robson. Mas assim, eu não vou falar muito não, porque eu sei que a galera ainda quer dançar um pouquinho e aproveitar o tempo que tem. Vamos chamar aí nossos amigos que estão presentes aí? Eu queria chamar aqui, nesse exato momento, meu amigo Alex, francês mesmo. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, esse aí. Pronto. Ele é francês, o cara fala vazio de idioma e tá aqui no Brasil fazendo som com a gente. Muito obrigado, Alex. É isso aí, galera. Estamos aqui com o anfitrião do Vento Norte, Levi Barbosa. O cara canta muito. Levi, fala pra gente, rapaz, a emoção, qual foi desse público estar aqui com você, meu irmão? Grande Rei Serginho, mais uma vez aqui, né? Canal, Revista Digital. Hoje, um dia diferente do Vento Norte, né? Terça-feira de Carnaval, não era feriado, mas a gente resolviu organizar esse evento pra sacudir um pouquinho, trazer o pessoal da música romântica, trazer o pessoal que gosta de música alegre, que custa o Carnaval também, pra fazer essa festa aqui. Convidei Eduardo Pires, Rob Sobeguini, e a festa foi assim, maravilhosa, mais uma vez, né? A gente agradece ao Papai do Céu, a vocês chegarem aqui também pra cobrir o canal Revista Digital, o Rei Serginho, aos músicos aqui, né? Meu parceiro Anderson e a produção que trabalha comigo também, né? Muito obrigado a todos, foi bom demais, foi arrepiante, foi arrepiante, muito bom. Agora, Levi, conta pra gente, qual foi aquela sensação que você sentiu de ver o seu público, né? Por causa dessa pandemia que muitas pessoas se afastaram uma das outras, mas graças a Deus, hoje aqui, revivemos momentos bons da Seresta, não foi mesmo? Maravilhoso, é o que eu digo, a gente está voltando a respirar, né? Nós como artistas, eu como cantor, como músico, eu me coloco no lugar de todos os meus colegas que vêm aqui comigo, porque, na verdade, o que a gente criou aqui, trazendo o projeto pro Vento Norte, foi abrindo espaço para os colegas também, né? Que a gente ficou, assim, praticamente havendo avinhos na pandemia, então, é uma oportunidade que se abre, outras casas virão, a gente sabe que outras casas virão, e o público vai frequentar da mesma forma, e o que a gente espera é que o Vento Norte continue sendo essa casa gostosa, que o público abraçou, né? E que esse projeto continue aí por muito tempo, tá bom, gente? Muito bom, emocionante demais, muito bom. Agora, Levi Barbosa, fala pra gente rapidamente, a última pergunta, quais são os dias que funciona o Vento Norte? O Vento Norte funciona todos os dias, né? Porque funciona durante o dia como restaurante também, né? E, se não me engano, sexta, sábado e domingo, é música ao vivo, tem música ao vivo, sempre com atrações maravilhosas, né? Às vezes tem na Quita também, voz e violão, alguma coisa assim, pra galera curtir o som. Então, o Vento Norte sempre tem um entretenimento à noite pra vocês curtirem. Então, pronto, seguidores do canal Revista Digital, você sabe que o Vento Norte é a sua opção hoje, porque as casas de show, foi como o Levi falou, muitas fecharam, muitas acabaram, mas muitas vão abrir. Mas o Vento Norte tá aqui, aguardando você. Compareça, venha prestigiar o nosso amigo Levi Barbosa, porque esse é canal Revista Digital. Tamo junto, o fim de carnaval foi lindo demais. Valeu, Serginho, obrigado aí pela cobertura mais uma vez. Eu não posso esquecer, rapaz, de mandar um beijo aqui, um abraço maravilhoso, né? Pra nossa jornalista querida, Marli Arão. Um beijo pra você, que Deus continue te abençoando, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, que é muito importante pra gente, tá bom? Obrigado pelo carinho, tamo junto. Beijão, Marli. Fique com Deus. Isso é Canal Revista Digital. Transcrição e Legendas Pedro Negri